Oi, minhas estrelinhas, vamos limpar o chiqueiro. Precisei tirar o som ontem, gente, porque eles estavam ensaiando, tá? Olha aí, gente, que sujeira, que ledo, a Nina. Olha, gente, como que tá tudo tão sujo, que dó, muito sujo mesmo, viu? Aqui tá a bagunça que o mozinho faz da mesa cedo, pode buirar milho. Aqui é o nosso cachaçinho, não, é, esse é o cachaço, nem sei. É, esse é o cachaço. Aí vem, não, não é o cachaço, não. Aqui é os nino que tá solto, a estrelinha lá, gente, e aquelas duas ali, olha lá, saiu uma, ficou só a estrelinha. Olha como ela tá linda, gente. Ela engordou, cresceu. Aí é a lama, gente, esse espaço aí, lama, sol. Eles dormem lá dentro daqueles quadradinhos lá. E aí, aqui, ó, comecei a limpar a minha protetora, minha lindeza, né, Larinha? Coisa goitosa. Aí, gente. Comecei a raspar, que enxada. Coloquei esse vestido aí, gente do céu, misericórdia, que calor. Mas eu tô de bota. Glamour no sítio, né? Que vestido aí é bonito, gente. Mas é que eu não sou de usar vestido, sabe? Então, eu peguei e coloquei ele aí, que eu achei um jeito de ficar com, assim, um pouco mais fresco, né? E ali, ó, tô tentando arrumar o tripé. Aí eu fui raspando, juntando tudo. Que, olha, tinha sujeira, hein? Pelo amor de Deus, ishi, Maria. Aí, minhas estrelas, sabe o que eu faço? Eu junto toda essa sujeira aí, né? Capar. Jogo pro lado de cá, olha. Jogo pro lado de cá. Aí eu deixei seis velhas assaiar um pouquinho. Eu espero que não tenha direitos autorais, mas se der, aí eu tenho que tirar a apostatia de novo. Dei um banho no povo. Dei um banho na porca. Depois eu espreguei todas essas coisinhas deles aí em cima. Mas são danados, viu, gente? Não pense que não são, não. Porque são, viu? Ele não tava muito querendo tomar banho. Ai, o mozinho rateou por causa de eu gastar essa água. Porque ele queria que eu lavasse aí com a água do outro poço. Mas eu não quis, não. Falei, ah, vou lavar com essa água aí mesmo. Vem que não tem. Ó, Gi. Você aqui vai mostrar eu terminando de lavar o chiqueiro? Dessa vez foi eu, não foi o Victor, hein? Dessa vez foi meu neto, gente. Ó, alface romana, ó. Jatusso pra nós fazer janta. Dá uma olhada. Glamour, ó, glamour, gente. Ô, Gi, caiu uma folha aqui, não pode perder. Pode? Você vai pegar uma folha? Aqui, claro que eu vou. Oxi. Aqui, gente, você acha que eu vou perder uma folha? Vou louco. Se nós não comer as galinhas, as galinhas não, o corpo come. É isso aí, Gi, daqui a pouquinho é vorta, né, Gi? Show de bola, com certeza. O que a gente tá aqui hoje, vem ensaiar com o Victor, já de buiomio. Nós já fizemos um monte de coisa. E eu tava até agora, gente, ó, de noitou. E eu acabei agora, acho que, mas tá bom. Bom demais. Isso aí, depois dá vorta, gente. Bom dia, minhas estrelinhas. Hoje, um outro dia. Vou explicar uma coisa pra vocês. Meu porquinho. Aquele porco grande que a gente trouxe, que vai ser o cachaço, Ele, ontem eu lavei o chiquilho, como vocês viram aí. E ele tá com... Já é. Não sei se ele estranhou o lugar. Se estranhou a comida. Então, hoje eu falei pro mozinho, não põe comida pra ele. Que eu vou fazer papinha de arroz com batata. Que isso aqui, gente, é uma benção. A gente não põe tempero. Às vezes eu ponho um dentinho de alho, mas... No caso, hoje eu não coloquei. Põe um pouquinho de sal. Na verdade, deu certo é colocar só arroz e batata. Mas, eu coloquei um pouquinho de sal. E quando é pra criança, eu coloco um dentinho de alho, sabe? Gente, isso aqui curou a Natália. De uma desidratação que vocês não têm nem ideia. Ela já tinha ficado internada. Gente, vocês não imaginam. O que aconteceu com a Natália quando ela era pequenininha? Tanto de doentinha que ela ficou desidratação de terceiro grau. E não havia o que que cortava, gente. E ela foi internada em amparo. E aí saiu de lá desidratada e capenamonia. Saiu pior. Aí a Maria, uma vizinha minha daquela época, me ensinou isso aqui. E foi o que sairou. E o mais interessante... Até hoje eu sigo isso, viu? Pras minhas netinhas, quando elas eram pequenas. Deu diarreia e nós já fazíamos isso aqui. Isso aqui vira uma massa no intestino. É onde saia a diarreia. Então, pode dar pra bebê, pra criancinha, né? Pra cachorrinho. E é uma benção. E foi assim que eu curei a Natália. E uma vez o Paçoquita, ele ficou com diarreia também, sabe? Aí eu levei no veterinário, tudo. Injeção, isso, aquilo, aquele outro. Ele pediu pra o Paçoquita ficar um dia inteiro sem comer. E depois eu começar a alimentar ele. Com isso aqui, ó. O próprio veterinário falou. Ou seja... Maravilhoso. Tô esfriando aqui. Acabei de fazer. Tava lá plantando alface enquanto cozinhava. E agora eu tô dando uma esfriadinha e vou lá levar pra ele. Ai, meu povo. Olha como ela já engordou, gente. Meu pai. Bom, assim ficou chiqueiro. Só que hoje vocês estão vendo que é outro dia, né? E... Lavei tudo. Esfreguei bem. Nossa, lavei demais. Mas não tem cabimento, gente. A gente não consegue. Né, nega? É a Nina? Bom, mas vocês viram aí que ficou bem limpinho. Mas já tá um pouquinho sujo. Né? Terminei como que vocês viram ontem de noite. Isso aqui, gente, tava tudo sequinho. Até coloquei aquele plástico ali. Aquele saco ali pra ele. Pra ele deitar em cima. Porque ficou tudo molhado, né? Ó, pra vocês verem. E aí eu dei a comidinha pra ele. Com... Que vocês viram lá eu dando. Até tá aqui a panela. Bom, gente. E do outro lado eu não dei conta de lavar. Deixa eu ver como é que tá. Porque quem mexeu aqui foi mozinho, né? Ai, que benção. Falou que desse lado ele já tinha lavado. E tava limpinho. Olha que limpinho, gente. Olha a estrelinha aqui, gente. Olha eu aqui, gente. Olha eu aqui. Eu tô grandona já. Ou é essa? Elas são muito parecidas. É a menorzinha. Só que o trato tá sendo tão bom que elas tão crescendo e ficando igual. Aí eu sou a leitona. Ó, cês tão vendo eu de orelha em pé aqui? Então. Eu que vou ser a matriaca dessa casa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô descabelada aqui. Pera lá. É. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Aqui em cima da mesa. Não deu pra mim limpar, não. Cês sabem que tá tudo bagunçado. Mas não deu. E agora é oito e meia. E eu já tô bem cansada mesmo. Porque eu já plantei sem muda de alface. Aguei toda a horta. Tratei do porco. Tratei das galinhas. E cansa. Nossa. Mas não tô reclamando. Só tô falando. Ó, Celsa. Então. Explicar uma coisa pra vocês, gente. A lama é uma benção. Aqueles porcos que foi castrado. Cês viram que eles ficaram tudo junto lá. Tá tudo sequinho. Não tem um sinal de nada. Agora eu não sei. Acho que foi uma semana, né? Foi castrado sábado passado. Ou retrasado. Não lembro, gente. Mas. O nego falou. Eu falei pro nego. Melhor pôr alguma coisa. Pra ele separar eles. Pra não brigar, né? Que remédio que eu passo. Ele falou. Não passa nenhum remédio. Não separa. E deixa eles na lama. É a lama. Que vai ajudar. Não dar bicheira. É a lama. Que vai ajudar. Não infeccionar. Fica tranquila. Eu escutei o nego. Que. Não lembro. Quantos anos ele tem, não. Ai. Tirar essa bota. Mas eu lembro. O Bolinha. Bolinha tá terrível. Bolinha. Bolinha. Ele não me obedece. Vamos. Hein. O que que você foi fazer pra lá? Já pra sua casa. Então. Aí o nego falou que. Eu já tinha falado pra vocês, né? Que a lama hidrata, né? A pele. Deles. Pra vim e sarna. Um monte de coisa. Aí o nego falou que é bom pra isso também, gente. Vou sentar um pouquinho aqui na parede feia. Meu joelho, gente. Eu não tenho muito. Eu não tenho o que reclamar. É. Mas pra sentar e levantar. Dói. Então. Eu já tinha falado pra vocês da lama, né? Que a lama era bom pra hidratar. E eu não sabia que era bom pra esse tipo de coisa. Enfim. Eles tão uma belezinha. Só o grande lá que tá machucado ainda lá. Onde a Lara mordeu. Mas tá muito pouco. Eu já tô curando. Tô passando prato. Ah. Ele comeu tudo. Viu? A comida. Tem mais ali. Depois do almoço eu vou levar pra ele também. Mas são muito porco, né, gente? Ai. Que porco. Porco. Deus do livre. Tem dois comodinhos. Por que que eles não fazem as coisas num lugar e no outro? Eu quero que o mozinho fecha de palito. Eu quero que solta eles também. Um pouquinho de lama, sabe? Só que ali é o cachaça e uma porca. Aí eu não sei como é que faz. Porque a porca não pode ficar com cachaça. Porque ela vai engordar pra bater, né, gente? Aí não sei como é que faz. Gente, essa expressão baixa. A menina não pensa que eu tô chateada com nada e nem triste, nem nada. É canseira, viu? Que olha, meus braços assim, tudo dolorido de esfregar aquele chiqueiro ontem. Misericórdia. Agora eu vou ligar lá no Amaury. E se ele tem uns remédios lá, pedir pro mozinho trazer uma criolina pra mim dar uma jogadinha lá também. E é isso, gente. Obrigada a todos que chegaram aqui. Desculpa a minha falta de inspiração, mas é canseira, gente. Eu queria muito mostrar esse vídeo pra vocês hoje, tá? Ah, e outra coisa. As Nina já tem cinco botando. Ontem eu colhi cinco ovos delas. Que belezinha, né, gente? Ai, que fofura. Então é isso, gente, ó. Super paz. Ela tá cantando. Gratidão a todos. Imensa gratidão. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigada mesmo, tá?